Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, quem fala é o Peck e dessa vez a gente vai jogar um jogo que vocês pedem por quilômetros pra gente Demais galera, demais, e finalmente a gente vai gravar que é o Kogama né moço Exatamente galera, a gente tá no mapa do Kogama aqui, que é um mapa do Tazercraft, que é um mapa fuja da escola Que fizeram pra gente, mais de 230 mil pessoas já jogaram nesse mapa no Kogama Senão tá um sucesso fi, não é que vai vir aqui de primeira mão, então tem um cara aqui que se viu Eita, fina é voz, nem sabe o que é a gente Eu e o Vinicart, bom? A gente tá sem ninguém, a gente tem conta, o Peck é o turista 5, eu sou o turista, qual é o turista que eu sou o Peck? Você é o turista 2 Eu sou o turista bala, vamos iniciar aqui o mapa galera, pra fugir da escola junto com o Peck e o Mike Eita Olha que legal Mike, olha só, tem um professor aqui falando, olha, 8 vezes 6 é igual a 48, 7 vezes 5 é igual a quanto Mike? 35, o pessoal deu pra entender? Deu não hein professor, deu não Deu não hein professor, vou até subir sem a sua cabeça, professor, eu entendi Deixa eu pegar o seu conhecimento aqui, eu subi no ombro aqui, porque o ombro galera, quando você solta o ombro de uma pessoa Você meio que começa a aconselhar ela né Olha que tá aqui no fundo da sala Mike O Enoi tá aqui Peck, pera aí, eu fico com essa pergunta Bom, vamos ver aqui ó, o que que eu tô falando aqui ó Olá, eu sou o Mike e meu amigo Peck, vamos ajudar vocês a escapar daqui Saia pra passagem de ar antes que nos vejam Pera aí, eu posso ponderar uma coisa? Ah Mas fica em pé, porque todas as minhas estão ocupadas Verdade hein Eu não fico numa sala que não é de ninguém, mas enfim Peck, tem uma escada aqui que dá pra gente subir Então a gente só vai ter escada aqui Você fica pulando moço, fica pulando Boa, pulei, consegui, aqui tem outra sala de aula, ó Que tem ali 6, 6, 5, mesmo quadro igualzinho Enfim, Peck é a mesma sala né Mike, eu acho que é a mesma sala Será que é? Eu não sei ó, vamos lá, saímos da sala no corredor O que que o Peck Mike vai mandar pra gente fazer? Quem será que esse cara, Peck Mike? Oh não, oh não, eles nos viram Vamos, fuja pelo banheiro Ah, entra no banheiro aqui Mike, o banheiro é aqui moço Só que eu entrei que não funcionou Entra no vaso Ô Peck, você é mal? Oh, eu não vou entrar não hein Peck, desculpa hein Ah amigo, se o Peck mandou eu vou, confio no Peck Eita Mike, que legal Uai que da hora, a gente tá no esgoto do colégio galera, que fera Ó, eca Eca, ô que nojo, eu vou até pulando aqui pra meu pé não encostar nessa contingência de bosta Oi, Mike Ih, tá que nojo Tá verde Né? Nossa, galera, sinceramente Mike, esse mapa é bem legal Eu gostei dele, esse mapa A ideia dele de fugir da escola é meio errada, vamos falar assim Mas é muito bem feito É muito bem feito mesmo O negócio de sair do vaso é bem legal E olha só Consegui sair aqui, Peck Tô no esgoto Aqui ó Também Chegamos no esgoto, vamos até o final Tem que pegar essa bandeira aqui Caso você morra, você não volte lá atrás, né? Ó, vamos lá Pegar essas estrelinhas que são os pontos E vamos fugir da escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, a gente passou pelo esgoto Na minha opinião, a gente já fugiu da escola, né? Não, legal que Um vaso aqui leva um esgoto desse tamanho aqui, né? Eita Tem um negócio aqui na frente Ó, você tá aí na frente, né? Agora temos que fazer um parkour Um parkour no Kogama Pô, não faz sentido, hein? Ó, ó, Mike Que que é isso, hein? Galera, o fundo da nossa escola é o universo sideral aqui Que que é isso, Mike? Isso aqui é tipo um veneno Ele vai me matar Vai me corruir Nossa, você morreu Ó, desmai, hein? Bonito, hein? Morri bonito Você pegou a bandeira boa Vamos lá, galera Eu sou meio ruim no parkour no Kogama Peguei, segura espaço Que você pulou mais Nossa, quase, galera Peguei a bandeira Muito bem, continua Obrigado, hein, Peck Ô, Mike, eu morri Ah, Mike Fica sem mim por enquanto Eu vou tentar Eu vou te esperar em mim Vamos lá Vamos lá tentar fugir da escola Caramba Peraí, se a gente triscar uma vez Esse negócio verde Que a gente morre, né, Peck? Né, eu consigo pular direito no Kogama Não tenho entendido Tem que segurar espaço Que você pula altão Vamos lá Pulei Falta pouco, galera Falta pouco Me caí Falta pouco Consegui Deu certo, Peck? Bom, eu tô tentando fazer outro parkour aqui Caramba Vou morrer, na verdade, né Porque eu pisei no veneno Esse veneno é muito estranho, né? É estranho que você pega o veneno Aqui, ó Agora pule no trampolim Pega e pule até lá Você quer um trampolim? Ó, Peck, faz o seguinte Pula na água aqui, ó Que você pode nadar E vem até aqui, ó Que também Não pode nadar, moço Pode sim, hein Pula pra você ver Pula pra você ver Pula pra você ver Essa água aqui, Peck Pula Não vou pular nessa água, não Pula Por favor, pula Vem cá, Peck Nossa, você tá conseguindo Você é bala, hein Você é bala Pulei, sim Filho, não tem medo Não, pula agora aqui, ó Dá pra nadar, sim Ó, porque não dá a volta, hein Tô até aqui Sério que dá pra nadar? Bom, vamos pular aqui, ó Ó, Mike, ó Pula no trampolim, ó, Mike Nossa Ai, caramba Ai, eu pulei em cima do pé aqui Pulei em cima do pé aqui Vem cá Aqui eu não trampolei Esses blocos aqui, meio que Ai, Mike Ai, cara, eu cair Não vou cair na água Pega a bandeira Pra gente não morrer aqui depois Ok, beleza Ó, Mike A gente, na minha teoria Da minha cabeça Na minha vida A gente já fugiu do colégio Eu também Me descolete, vai até aonde? Aqui tem uma cidade Ai, caramba Nossa, que garfo Eu cometi aqui agora, hein Galera, ó Se você estourou no colégio Que o esgoto dele É a ponta de dimensão Eita, eu cheguei aqui em cima, Mike Você subiu, chegou Cuidado Corra Corra Olha aqui, Mike Olha o Camaro Que que é parado Você tá preso Caramba, Mike Corre, corre, Mike Não fugiu do colégio Não fugiu do colégio Eu vou atirar Mike, Mike, Mike Sai da bandeira Sai da bandeira O cara disparando a bala Caramba Corra, entre na abóbora Caramba Que maluco Que maluco esse mapa, hein Galera, se o cara te dar Te assaltar Pula na abóbora Pula na abóbora Depois fugir do colégio Olha só Ai Perico Perico A gente se deu mal, hein A gente foi assaltado Pro fugir do colégio Isso é errado, né Isso é errado mesmo, hein Viu, galera Não fugir do colégio Porque o colégio é um lugar Seguro pra você não ser assaltado Que nem você, Peck Aqui tem um portal Outra dimensional aqui Deixa eu entrar aqui Vamos, suba essa parede Vamos, suba essa parede Ô, é difícil subir na escola, hein Fugir da escola, hein Minhas aí são mais escala Vale a pena não, hein São mais escala na escola Minhas aí Ih, tem outro cara aqui, Peck Parado aí Que isso? De novo Tá diferente agora Não emagreceu? Socorro, Peck Socorro, Peck Vou mandar minha tropa Atrás de você Pô, Mandraff Pô, Mandraff Você não sabe o que eu sou Eu sou turista 4 Caraca, você quer gelo? Não sei É, Mike Sou turista, sei lá, 2 Mas eu posso nos alcançar Boa, Peck Consegui Ficar aqui em cima E pegar a bandeirinha E o que esse bloco aqui Verde? O que ele faz? É uma situação Tudo diferente, só Consegui, Peck Pegar a bandeirinha aqui de novo Consegui também, beleza Vamos passar Então, acho que pula, Mike Sou bala Aperta cá que você volta 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 Não, mas você volta Nossa, cara É suicídio, né? Não é volta, né? Vem cá Esperar você aqui vai Entrar nesse portal Eita, Peck Vem cá pra você vir Michael, calma Vá de ônibus Quero de novo, Peck Enquanto você vem aqui Eu vou esperar Vai ter um igreja Não, Mike Me espera, me espera Por favor Vou botar aqui Estou me avisando por você Pra você chegar aqui logo Vou sentar aqui, galera Só que da hora esse mapa Que é muito legal Essa cidade que eles fizeram Eu não sei como é construído No Cogamo Não sei se é difícil ou fácil Olha aqui Pode ir na casa, cara Invadiu a casa, Peck Que tudo Olha, Mike Eu tô indo de ônibus aqui, hein? Entrei no ônibus Vai de ônibus, ele falou, né? Olha, Mike Tem um teletransporte aqui, ó A gente já tô pra porta A traseira, né? Enfim, vamos pra... É, eu entrei E a gente pelo jeito Foi tentar transportar Pra algum outro local, né? É uma Ferrari aqui Você que dá pra pegar esse carro, não? Né? Olha, a gente marca os carros, né? Olha aqui, eles tão falando uma coisa, Mike Ufa Passamos pela Ferrari Ai, Peck Por que você não me gosta de queimar? A gente tá fugindo da vida, né? Ah, não Nossa, Mike Agora toma cuidado Ó, galera Na bala Ai, 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 ai Pai, você tem que atingir Que bate esse mapa? Bati, morri Que você tá me vendo aqui? Hum Nossa, Mike Eu voltei tudo Pro descomissão? Pro descomissão? Por algum motivo Sério? Nossa Por que eu dei passar esse mapa sem mim? Não sei por que Enfim, você deu uma rata Por que? Tenta suicidar de novo Não, peraí, peraí Eu tô indo de novo Você tá dentro de escola Ah, eu tô voltando aí, tô voltando aí, enfim Ah, é que você não pegou Não, não, não Vou ter pra aquele outro ponto, peraí Deixa eu ver Né? Enfim, vou entrar aqui nesse portal Quem tá chegando, hein? Ih, rapaz Oh, não Eles estão chegando Fim, ó Quem pensa que eu abri Pensei aqui, né? Bom, Mike, não sei Mas é bom a gente passar nesse portal Por rápido antes que eles cheguem Ô, eu sou mestre Eu parcuro com o Gama, hein? Ai, droga, Mike Droga, eu vou morrer, Mike Ó, ó, a docinha Ó, a docinha Ó, a docinha Vem cá Nossa, eu não sou mestre, hein? Eu acho que eu sou uma negação Eu vou entrar nesse portal aqui Ah, eu relei de novo Nesse vômito de cavalo aqui Ó, eu falei aqui, ó Vamos parar na floresta Procura o portal pra sair aqui Rapaz Entra aí, vê que vai ter Ferrou Olha, galera O pé aquele de fundo Pulando ali Dá pra ver o nick dele Chegou Cheguei Cheguei, beleza Boa Vamos parar na floresta Procura o portal pra sair Mas é verdade Bom, acha o portal aí, Mike Aqui, tá em cima do portal Pega, ó Bala É isso aqui, hein? O cara é bala, galera Em cima da árvore Né? Ficou bem legal Deixa eu ver Deixa eu ver aí O legal é que ele realmente Criou essas skins bem fielmente Pô, só bim não Só bim não Tem um portal aqui Que aventura Pra ir pra escola, hein? Voltamos pra cidade De novo A saída É o portal Né? Você pega a bandeirinha Cara, que vão ter que procurar Aqui pela cidade A saída está em um portal escondido Bom Sinto isso, hein? É, então Eu ia falar isso agora, né? Estrela de punho, né? Rapaz, o que é isso? Vai Conseguiu? Subi no telhado aqui Não, não estou subindo as escadas Espera aí Achei alguma coisa? Põe, acho que eu estou encontrando, hein? Encontrei, Peck Você tem que subir em cima dessa árvore E dessa árvore você sobe aqui em cima Malambrado Aqui, ó Cadê você? Boa Pula aqui Vem cá E aqui está a passagem Aqui, beleza Subi E tem isso aqui Ó, o portal escondido Boa, Mike Chegamos então aonde? Nas pedras, né? Não sei o que é isso Achei o portal aqui atrás, Mike Aqui atrás Vamos, sabe que fugimos? Pega a bandeirinha Vamos entrar no portal E chegamos Vamos Ó, ó Eu saio o prêmio Caraca, galera O labirinto é aquele negócio verde É difícil Caraca, a gente não fugiu Cara, eu sinto que é por aqui Ó Ai, droga Dois lados Pra cá Ou pra cá Ou pra cá Ó Essa foi fácil Foi fácil mesmo, hein? Ih Ah, cheguei, cheguei, cheguei Foi fácil mesmo, hein, Peck Chegamos então Vamos continuar nessa nossa jornada Ó, Mike, ó Boi Boi, galera Nossa, eu tô 93 km por hora Que velocidade, incrível Ai, nem caí, velho Cai também Essa aqui tá difícil, hein Nossa, caí no meio Nossa, cheguei Olha, bati 400 km por hora Morri Ai Carabolas Carabolas Peraí, Mike, calma Calma Vamos quietar aqui nesse meio Ah, não Por que você parou de pular e me caí? Nossa, velho Esse aqui vai ser impossível, galera Esse aqui vai ser impossível Peck, cadê você? Tô nervoso também, galera Eu tô, eu tô, eu tô passando, filho Tô, 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 tô nervoso Nossa, eu parei de pular por algum motivo Mike, são vários desafios Ai, galera, eu tô muito forte Peraí, ô, galera Ô, acho que ia fugir da escola já, hein, Peck Eu acho que ia fugir da escola, hein O que você acha? Fuge do planeta Terra Eu quero chegar no final Pra ver o que vai acontecer Que não pode ser Isso aqui não é fugir da escola, não É fugir da... Ó, Peck, fica esperto Na hora de você pular Sei que não vê se você vai alto mesmo Ai, igual aqui, eu não fui É, agora eu fui alto Ai, fui alto de novo, galera Não posso perder isso aqui Fui alto de novo, Brasil Aqui já foi baixo Mike, cheguei, cheguei, Mike Peck, sabe qual eu consegui? Cheguei, galera Muito bem, falta pouco Você acabou de falar isso, Mike Falta pouco, vem Falta pouco mesmo É pra mim que eu tô nervoso Se eu errar esse último pulo aqui, galera Acaba o vídeo Eu vou dar tanto rage Vem, Mike, confio em você Vem, 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 vem Nossa, fui, fui Completei, fi, completei Falta pouco mesmo, MKE Nossa, é a mesma coisa com o veneno Você tá de brincadeira Porque tem um amplo espaço Porque tem um amplo espaço Não é um amplo espaço menor Mas o amplo espaço é formado por veneno, né, Mike? Não, por espaço, né? Se for pra pensar, eu ia morrer todo Não, mas isso aqui não é bala Eu tô completando já, filho Aprendi, ó Aprendi, filho, aprendi Bala Ô, Mike, você pode me deixar Eu aprender por um tempo aqui Nossa, eu fui releinar Muito bem, você falou muito bem Pra eu subir aqui na sua cabeça Não, não, não Você tem que me aguardar, hein Eu subi aqui na sua cabeça Pra você ver que Completar Tô te observando Tô te observando Ah, Mike, eu erro Tem que ter calma, viu Tem que ter calma Vai com calma Vai com calma Ó Calma, vai com calma Ah, não Ah, não Eu vou entrar no portal, Pac Você me perdoa Eu te esperei Acho que a gente aqui Não termina Aqui, aqui acaba Aqui acaba Esse aqui é o último, Pac Aqui acabou o mapa Olha só tudo Tão de negócio aqui Faz like, galera Isso, meu, like Se você gostou desse vídeo Que eu ganho aqui Bala like O Pac tá pulando ali, eu acho Não sei se é ele Outro cara Acho que é outro cara Enfim Eu tô pulando aí, filho Chegou? Eu não sei Calma aí Cheguei Vamos lá Poing Chegou o melhor Que eu mostrei uma surpresa Que é o like Deixa o like Nos vemos em breve Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo aqui De Kogama Olha, Mike Tem um finalzinho aqui Eita Tô preso dentro do bloco Aí, ó Desbugou Desbugou Olha que legal Ah Que horror Para vários minigames Que da hora, hein Legal mesmo Esse mapa foi muito bem feito Mas se você gostou desse vídeo De Kogama, galera Bala like Escreve no canal E até mais Valeu Falou Tchau Obrigado por quem fez o mapa Tchau Tchau Tchau